Carmelino Machado e a família são de origem goesa, mas agora vivem de Portugal e Goa. Um dos produtos portugueses que sempre fizeram questão em usar é o azeite. Recentemente, o Consulado-Geral de Portugal organizou uma sessão de prova deste azeite. Eu sempre insisti que nós precisamos ter apenas portugueses de olive oil. Me levou quatro anos para encontrar uma boa sessão, porque eu queria uma família, uma companhia, uma companhia, não queria uma grande companhia de corporação. E eu estava muito específico sobre a qualidade do oi. Azeite Dureno, a versão extra é 0.3% de acidez, que eu acho que é uma boa qualidade do oi. Em Goa, nos dias em que Goa ainda era uma coluna portuguesa, tudo que vinha de Portugal era sempre Dureno. Era Soris Dureno, Era Vinho Dureno, Era Azete Dureno. Então eu disse que vamos trazer algumas lembranças antigos e chamar as Azete Dureno. O objetivo desta sessão é promover a internalização dos produtos portugueses agroalimentares. Começamos desta vez com o azeite, azeite Dureno, produzido na região de Tomar, Fátima. Mas eu gostaria de tentar produzir outros produtos, nomeadamente bacalhau, enchidos, enlatados, para no fundo trazer um pouco aqui o mercado da saudade. Porque nós temos aqui em Goa uma representativa comunidade portuguesa, mas não existem produtos portugueses. For quatro anos eu passei decidindo a sua azeite, e isso me levou mais de dois anos, quase dois ou três anos, para conseguir a azeite, e finalmente, depois de dois anos, foi feita, e agora eu posso vender para a sua azeite em Goa. Eu fiquei sabendo deste azeite por Facebook, porque ele é meu amigo no Facebook, e ele estava vendendo a azeite de reino, porque não se consegue estar em Goa. Eu telefonei, porque ele pôs no Facebook um telefone, e ele distribuiu, todos nós. Nós comprámos cinco, quase dez litros, distribuímos entre amigos. E imediatamente, mais gente queria, mais gente queria, quase, mais do que quarenta garrafas. Eu fui para o Porto para férias, no mês de julho, e fiquei sabendo que o Sr. Carmelino estava a importar azeite de oliveira do Porto em Goa. E nós usámos nos salados e nos sopas que nós fazemos, sopas portuguesas, como caldo verde e sopa de pedra. Em Goa, eu acho que muita gente usa o azeite de oliveira por causa da influência do português. Mas os sonhos do Carmelino Machado não ficam por aqui. Eu vou lentamente trazer azeitonas, bacalhau, chorizo, queijo, ovelha curado. E, claro, o próximo passo é trazer os liqueiros do Porto.